Eu tô aqui pra falar com você, que acorda com aquela olheira horrível que assusta até a sua mãe. Você não está sozinha nessa batalha da sobrevivência e a Ecomake tem a solução para todos os seus problemas. Não importa se você é homem ou mulher, essa base é tudo o que você precisa. E ninguém nem vai perceber que você usou maquiagem. Ela é discreta, compacta e 100% à prova d'água. Livre-se das olheiras em segundos, corra até a farmácia mais próxima e adquira a sua. Um produto com selo Ecomake de qualidade.